1, 2, 3, 4 Eu vou dizer o que passará aqui na minha cabeça Já não me preocupo o que você irá pensar de mim Eu vou dizer o que passará aqui na minha cabeça Já não me preocupo o que você irá pensar de mim Eu ando pelo amor, eu só passo direto ao meu destino E pra me libertar Parapaparela Parapaparela Eu abro os braços, olho para o céu Se não te agradar minhas atitudes, só te peço que me esqueça Eu tô do lado das pessoas que não cansam de evoluir Se não te agradar minhas atitudes, só te peço que me esqueça Eu tô do lado das pessoas que não cansam de evoluir Eu ando pelo amor, eu só passo direto ao meu destino E pra me libertar Parapaparela Parapaparela Eu abro os braços, olho para o céu Parapaparela Parapaparela Eu abro os braços, olho para o céu Parapaparela Eu abro os braços, olho para o céu Para o céu Para o céu